Ó a broba de leite, tá aquela boa mesmo! Chega pra cá, freguês! Opa! Vem pra cá! Bom dia! O bobinho de leite é bom, né, avô? Hoje tem a broba de leite, tem a lancia, tem o que você quiser. Vindo aí, tem que levar um mesmo. Olha essa. Essa tá boa, pode levar. Eita, piru, essa tá boa. Essa daqui, comer com leite, com carne, com ovo, o que você quiser, até é pura. Chega até o que vai na boca, piru. Diga! Pronto! É, é, eu posso pagar o fiabe? Pode ser o fiabe? Pode! Pode? Pronto! É, deixa eu dizer tudo. Oxente! Pode sim, eu deixo. Pode não? Mas fala com o Zé ali logo. Pode falar com o Zé? É! Ah, então beleza, fala com ele, né? Pronto, tá bom! Vai dar certo, viu? Chega, gente! Ó a abóbora baratinha aqui, ó! Chega, chega! Opa, rapaz! Bom dia, rapaz! É que eu falei com o Bilu ali pra levar uma abóbora fiada, sabe? Aí ela disse, fala com o Zé! Fala com o senhor, se pode! Meu amigo, aqui você manda, rapaz! É mesmo? É, com certeza! Pronto, posso levar, né? Agora sim, precisa que você faça. Fala com o Xaninha lá, ó! Fala com o Xaninha! Isso, sim! Isso! Tá bom, vou falar com ele! Valeu! Chega, gente! Uma abóbora boa só tem aqui, gente! Foi barato, gente! Foi barato! Foi barato! Bom dia! É porque eu falei com o Bilu e o Bilu mandou falar com o Zé, e o Zé mandou falar com a senhora pra levar uma abóbora fiada! Ah, Nido! Aqui quem manda é o freguês! Você pode saber quantos você quiser! Ô, rapaz! Agora fala ali com o Chiquinho! Fala com o Chiquinho? É, vai lá! Fala com ele! Tá bom então, viu? É isso aí! Chega, gente! Olha a abóbora! Olha a abóborazinha baratinha, bonitinha, gostosinha! Chega pra cá que vai acabar! Chega pra cá! Bom dia, Chiquinha! Ô, meu filho! Ô, rapaz! Porque eu falei com o Bilu e o Bilu mandou falar com o velho! E o Zé mandou falar com o Chaninha e o Chaninha mandou falar com você! Pra quê? Pra eu comprar uma abóbora fiada! Tem como? Fiada? Sim! Oxe, na hora, meu filho! Só que você vai ter que falar com a Magrela! Falar com a Magrela? Fale com ela! Tá bom então, Chiquinho! Valeu! Na hora! Bora a abóbora bem docinha! Bem docinha! Bora, bora! Ô, Magrela, bom dia! Ô, bom dia! Ô, Magrela, é porque eu falei com o Bilu. Bilu mandou falar com o Zé. Zé mandou falar com o Chaninha. E o Chaninha mandou falar com o Chiquinho. E o Chiquinho mandou falar com tu! Vai falar pra quê? Pra comprar a abóbora! Eu fiado, sabe? Tá fiado? É! Oxe, pode sim, rapaz! Agora vai dar certo! Tu é quem manda! Agora tu fala com o Bilu ali! Ah, é? É, fala com o Bilu ali! Tá bom então, viu? Bora, gente! A abóbora bem docinha! Olha a abóbora! Abóbora! Abóbora com leite, com queijo, com tudo que você quiser! Olha a abóbora! Bom dia, Bil! Oh, bom dia! Deixa eu te explicar! É porque eu falei com o Bilu! Bilu mandou falar com o Zé! Zé mandou falar com o Chaninha! Chaninha mandou falar com o Chiquinho! Chiquinho mandou falar com o Magrela! E o Magrela mandou falar com tu! Vai falar o quê, mano? Eu quero levar uma abóbora, só que é fiado, mano! Homem, tu tá no lugar certo! Agora vai lá! Aqui quem manda é o cliente! Mas fala o seguinte! É! Fala só com o Marconi, tá na esquina do outro lado! Fala com o Marconi? É, fala com o Marconi lá! Tá bom, Bil! Viu? Olha a abóbora! Tá barato! Agora eu baixei o preço! Eu baixei o preço de vez agora para vender barato! Boa dia, Marconi! Fala, Nidão! Ele do Marconi! Tá bom mesmo agora! Deixa eu falar! Diz! Eu falei com o Bilu! Bilu mandou falar com o Zé! Zé mandou falar com o Xaninha! Xaninha mandou falar com o Chiquinho! Chiquinho mandou falar com o Magrela! Magrela mandou falar com o Bil! E o Bil mandou falar com o Tu! Oxe! Diga aí, meu amigo! O que está passando? Eu posso levar a abóbora! Fiat para pagar depois! Oxe! Claro que... Bilu! Tu acha que eu não vou confiar em Tu? Então eu vou levar essa também! Tu é tapado mais antes aí! Espera aí! Bota ela aqui! Tu é amigo da família de muitos anos já rapaz! Então? Eu não vou confiar em Tu não é! Mas tu tem que ir lá em Jeremoaba primeiro! Lá em Jeremoaba! Fala com o Seu Pedro! Que ele é quem planta! Dá mais ou menos uns 80 quilômetros daqui em Jeremoaba! Tu vai lá! Fala com o Seu Pedro que está na plantação! Se ele liberar você leva na hora! Oxe! E em Jeremoaba? Sim! Dá uns 80 quilômetros só! Rapidinho tu vai lá! Se ele liberar você leva até! Pede suas abobas! E venda a outra pessoa! Querem mais não também! Vamos mais não! Oxe! Que ignorante é ele viu! Agora pronto! As abobras! Para até aqui viu menino! Não aguento mais não Xaninha! Tu não aguento mais o que? Oxe! Fazer comida! Todo dia! E eu também! Hoje! Eu não estava nem afim hoje! Nem eu! Afimada! Para fazer um fogão! Fazendo comida! Nós tem que armar uma estratégia viu! Uma estratégia! Uma estratégia! Não dá para formar uma estratégia para sair de fogão! Não é! Tem essa não! Quem não! E foi! Já pensei aqui! Que tal a gente mandar! Dizer o menino que lá no cerrado das onças! Tem! O pai do cerebelo mandou chamar eles! Ir para fazer o serviço! Daqui para lá é longe! Vão chegar lá cansado né! Aí o cumpadre vai ficar com dó! Vai dar almoço a eles! E nós não vai precisar fazer de almoço! E nós vamos ficar livre! E nós vamos ficar aqui livre! Peidando para o vento! Será que dá certo Bilu? Dá! Não pode sentar né! Nós tenta né! Vai dar certo! Então vai dar certo! Será? Rapaz! Se vocês viram o que o Nagrelinha fez para mim ontem no almoço! Uma galinha guisada! Eu quero ver o que ela vai fazer hoje! Mas não foi melhor do que a Biluzinha fez para mim no almoço! O que? Uma galinhazinha de capoeira! É bom! Capoeirinha ali ó! Olha! Estou com um tempero em caseiro, um coentinho por cima! Um arroz em branco e um ferrou tropeiro rapaz! É bom Zé! É bom Zé! Eu quero ver o que ela vai fazer hoje! E para mim foi melhor! O que? Buxada! 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 Buxada é bom! Buxada é bom Zé! Eu só quero ver hoje! Quero ver hoje! Olha! Vocês não sabem! O que? Um pai de cerebelos mandou uma ligação dizendo quem está precisando de vocês três! Lá no Serrope das Onças para ajudar ele a arrancar um mato! Esse que paga bem! É longe! É longe! É longe! Mas disse que vai dar 20 reais assim por cada horário! Trabalhar muito ganha muito! Mas é longe para gasto né? Vocês quem sabem! Mas é um bom dinheiro vocês iam ganhar! Pois é! Pois é! Mas é muito longe para o pessoal ir! Se vocês não quiserem nós vai! Então nós vamos pegar algumas coisas para nós ir então! Não! Lá tem tudo! Lá tem tudo! Diz que era para ir só arrumar uma banana! Lá tem tudo! Vai assim direto agora! Pode ir! Vamos! Para nós ir agora? Aham! Vai pagar quanto? É 20 por hora? Por hora? Por hora! Rapaz! Tá bom! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar mesmo! Vamos chegar aqui no bazar! Ei! Vocês se enrolam lá! 5, 6 horas! Mas aí nós vamos chegar só tardezinha que é longe! Não! 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 Pode até ganhar o dinheiro! Ah tá! Mas é muito longe rapaz! Mas nós temos que ir trabalhando! Vamos lá! Vamos lá! Tchau meu querido! Tchau Zé! Fecheiro! Vamos peidar para o vento! Fecha! 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 Fora! Fora! Ainda bem que hoje nós estamos sossegadas! Ele deu muito saudável! Mas hoje nós deu bem! Pois é! Deixei ele comer lá na cara que ele pode! É! Só um dia! E nós com qualquer coisa! Tá! Tchau! 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 Tchau!